Ó, isso aqui é muito simples, não tem nada de filosófico, não tem nada de superfrases, de motivação e nada disso. É só uma pergunta que eu quero fazer pra você e você responde se quiser, da forma que quiser. Mas não fica muito bolado comigo não se isso pegar lá dentro, tá? Vamos fazer um desafio? Se a partir de hoje você substituísse as suas desculpas por ações. Se a partir de hoje, ao invés de você entrar no meu Instagram, ao invés de você comentar qualquer outras coisas em qualquer outro perfil, ao invés de você se lamentar em casa quando vê alguém na televisão e você não tá lá, se você largar disso tudo e substituir todas essas suas atitudes de reclamações, de chateações, de brigas, se você substituir isso tudo por ações. Vamos fazer um desafio? A cada dia que você tiver uma mensagem pra mandar falando por que aquela pessoa chegou lá e você também poderia ter chegado, mas aquela pessoa chegou por causa disso, antes de você inventar essa desculpa, substituir por uma atitude. Que tal a partir de hoje, antes de você entrar e falar, ah, fulano tá ali por causa de tal coisa? Você ir pra quadra treinar. Para de inventar desculpas e perder tempo com elas. Enquanto isso, sabe o que que tá acontecendo? As pessoas que você tá falando aí, que só chegaram ali por causa disso, por causa daquilo, elas tão treinando, elas tão executando, elas tão fazendo. Faz essa reflexão, pensa. Pra cada desculpinha que você for se dar, coloca uma ação, coloca uma ligação, coloca um pedido, coloca um treino novo, coloca uma hora de estudo no seu dia, coloca menos videogame. Faz isso, substitui, tira o mimimi, coloca mais ação aí na sua vida. Decide aí.